Ó, tá pra nascer um casal que mais acaba e volta como eles, viu? Vocês têm algum amigo assim? Tipo o Ioiô? Eu conheço, tipo o Ioiô, eu conheço vários amigos meus que vai, volta, vem, vai, vem, vai, vem, vocês conhecem? O babado foi o seguinte, eles, esses dois aqui, trocaram um beijo ontem durante um show que essa cantora fez junto com a Irma. Aí, lógico, né? Vocês estão doidos pra assistir o que aconteceu? Vocês estão doidos pra saber quem é? Ó, se eu conto, se eu ler isso aqui, vai saber. Vocês querem ver? Porque, ó, o namoro desses dois aqui é marcado por idas e vindas e eles estariam decididos agora a manter a relação de maneira mais discreta. Sitaram só, ó, me perdoa, me perdoa, agora a gente vai manter mais discreta, vai ser assim, 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 sem muita divulgação, sem muita fuleiragem. Nome dela? Nome dele? Mayara e Maraísa, não, essa é a Maraísa, né, só, pelo amor de Deus. Oi, a Mayara, eu confundo, eu confundo, não sei quem é Mayara, não sei quem é Maraísa, é tudo a mesma cara, a cara de um focinho do outro, mas essa aqui é a Mayara, né? E o Fernando é a Ruiva, essa é a Ruiva, olha ela, gente. Inclusive, a gente teve o TBT da Mayara, vou lhe dizer, viu? Menino, como ela mudou, não foi, gente? Então tá aí, viva o amor. E eles estão super apaixonados, inclusive, se beijaram em frente de todo mundo aí, durante o show da cantora. E é assim. É, ela disse que não quer divulgar, mas beijou assim na frente de todo mundo, ela não quer palco. Ela já tá no palco, né, ela quer aparecer de novo, né, oitava vez, né? Quando chegar no número 10, aí ela casa, né? E aí E aí E aí